Um grande amor Olá amigos, webes, espectadores do programa Literatura Amada Espaço Literário Jorge Amado e Zélia Gatay, a nossa estrela maior Bem amigos, eu gostaria de mandar assim, sabe, muitos beijos para vocês Muitos abraços também E agradecer imensamente todo o carinho de vocês, a audiência E principalmente a atenção que vocês estão dando para o Espaço Literário Jorge Amado e Zélia Gatay, a nossa estrela maior Continuem mandando livros, eu estou adorando São grandes quantidades mesmo que a gente está recebendo A gente já está com 4 mil livros E isso é muito especial, isso é maravilhoso Porque em breve nós vamos ter a nossa biblioteca, né, a biblioteca de Jorge Amado e Zélia Gatay Então é isso aí, eu queria agradecer do fundo do meu coração E enfim, sabe, estou sem palavras porque é muito bacana, né, a gente receber essa resposta, né E meus queridos leitores, né, muito em breve nós vamos ter mais livros meus aí nas livrarias Porque acabou a edição de uma relação de uma coisa perfeita Mas já está saindo uma outra edição Então dentro de alguns dias vai estar aí nas livrarias E os conselhos do espelho, que os fascículos continuam, né, também nas livrarias E aqui, claro, na telinha do seu computador, né, com as dicas, né, de beleza Então é isso, o Espaço Literário Jorge Amado volta no próximo programa Se Deus quiser ir adquirir Até lá